Goiás apresentou alta nas exportações goianas em abril, com mais de 1 bilhão de dólares em produtos comercializados para o exterior. Os dados são da balança comercial da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Os municípios de Rio Verde, Jataí, Pires do Rio, Mozarlândia e Alto Horizonte são os principais exportadores. E a gente recebe aqui no estúdio a Patrícia Honorato, que é superintendente de produção rural da CEAPA e conversa com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer falar aqui com o TJ. E conta pra gente, esse saldo, ele realmente é muito positivo, né? Exatamente. A gente tem acompanhado uma série histórica e nesse sentido é muito valioso a gente poder falar sobre os resultados dessa balança favorável, dessa balança positiva que o Estado tem acompanhado e que torna a gente cada vez mais competitivo. Um resultado de exportações que cada vez mais a gente tem ampliado. Este mês a gente pode ver um saldo favorável de mais de 1 bilhão, né? 1,3 bilhões. Então, isso traz pra gente um retorno muito positivo com relação ao trabalho que tem sido executado. Esse dinheiro que chega, como que é feito esse cálculo e qual é a destinação dele? Porque a gente sabe que tem gente vendendo, tem que pagar imposto, então isso acaba revertendo, né? Claro. Quando a gente fala desses volumes comercializados, a gente tá falando de diversos tipos de produto, que foi o que a gente trouxe. E aqui é importante que a gente justifique principalmente quais são os tipos de produto principalmente comercializados e que são destaques aqui pra Goiás. E aí a gente aqui, enquanto Secretaria de Agricultura, foca principalmente nos produtos de origem animal, nos produtos, nas commodities agrícolas, que a gente tem grande destaque e são os principais produtos. Cada produto comercializado, ele se reverte para dentro do produtor rural, para comercialização do produtor rural. Ele é investido e retornado para o próprio município, para o Estado poder investir também em infraestrutura, em logística. Então todo esse recurso, ele retorna para a população de uma forma geral. Então o resultado é muito positivo para todos. Agora conta pra mim, quais são os produtos mais produzidos por Goiás e levados lá pra fora? O que não é segredo pra ninguém, nós somos um Estado altamente agrícola, então os nossos destaques ficam para os produtos que são principalmente complexo soja. A gente tem destaque nas carnes, então as carnes aqui a gente está falando principalmente dos produtos bovinos e também de frangos. Temos um pouco de exportação de suínos, além de também algodão, a gente teve um destaque interessante nesse mês de abril de algodão, milho. Então a gente tem alguns produtos que temos esse destaque. E outros produtos que não são do complexo agrícola, como minério de cobre, entre outros que foram também destaques nesse mês de abril. Nós citamos algumas cidades, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito sobre a importância delas, porque sozinhas elas representam quase um bilhão, né? Exatamente. E esse resultado se deve majoritariamente à produção agrícola. São municípios, por exemplo, como Rio Verde, Jatai, Mozarlândia, Pires do Rio, são municípios que têm uma atratividade, uma produção muito grande de commodities agrícolas. É importante a gente destacar que desses resultados, quase 60% corresponde à exportação de soja, seguido depois à exportação de carnes. Então a gente tem aqui resultados muito positivos e que destacam cada vez mais a importância desses municípios. Por isso que eles aparecem em primeiro, segundo lugar, são os nossos municípios mais produtores no estado. A soja, por que tem-se uma preferência tão grande por ela? A soja, ela é um produto fácil de ser comercializado. A gente, esse ano, especialmente, é claro, a gente precisa destacar que a gente está em ano de El Ninho. Então os produtores rurais tiveram, sim, uma dificuldade de produção, influenciou na janela de produção. Mas ele é um produto tradicional que se a gente consegue fazer na comercialização para alimentação animal, para subprodutos. Então é um produto que ele é difundido no mundo todo. Então a gente também tem essa aptidão de produção. E cada vez mais tem se desenvolvido tecnologias para adequação aqui, por exemplo, para a região centro-oeste. E a vantagem, no caso desse grão, é que ele é versátil. A gente consegue produzir vários derivados a partir da soja. Com certeza. Aqui eu falei de alguns, por exemplo, de alimentação animal, óleo de soja. A gente tem outros tipos de derivados que a gente pode falar, do farelo de soja. Então são diversos derivados que nós conseguimos produzir e que a gente traz como resposta aqui, que são também exportados e fazem parte dessa balança comercial favorável. Patrícia, agora já falando um pouquinho de clima, né? Porque você mencionou o El Ninho, ele meio que interferiu, mas ainda assim a gente conseguiu fazer uma boa colheita? Os resultados ainda são preliminares. A gente teve uma primeira colheita já, da primeira safra, a gente já teve resultados. Que impactaram sim, sobremaneira, claro, nas principais regiões produtoras. Porque quando a gente fala em ano de El Ninho, nós tivemos temperaturas altas aliadas à irregularidade de precipitação. Isso impactou, é claro, na produção principalmente de soja, mas ainda assim, em nível tanto de Goiás quanto a nível nacional, a gente espera que se tenha resultados positivos, principalmente para exportação. É claro que o volume produzido pode ter uma alteração e a gente espera essa alteração e estamos aguardando os resultados serem consolidados. Pois é, era justamente o que eu ia te perguntar, projeções. Com relação às projeções, então, as projeções de exportação, elas variam de acordo com cada produto. Agora a gente está vindo com a segunda safra, tanto de milho. Tem a questão do sorgo, nós fomos o principal exportador de sorgo no ano passado. Então, assim, a expectativa talvez é que a gente possa se manter nesse sentido. E a gente continue com esse mercado competitivo no sentido de exportação. A ideia que a gente tem aqui é que vai se manter uma exportação favorável, que a gente cada vez mais tenha resultados positivos e que isso possa, de alguma forma, ser revertido também para o produtor rural, que está sendo pressionado pelos preços. Tá certo, Patrícia. Obrigado pela entrevista aqui com a gente no TJ Goiás, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela Secretaria de Agricultura. Um bom dia a todos.